OI DJ ali,forepore essa da rua de raça Cachorro é cachorro é cachorro Alô menino ai Vai sacar bunda cueca Punda, 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 punda no grau Sento, e cor, sarro, gostou Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Onde vem ali? Vai palhaça da rua de raça Cachorro é cachorro Alô menina aí Vai tá com a bunda, punda, 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 punda no grau Punda, 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 punda no grau Sentou, gikou, sarrou, gostou Sentou, gikou, sarrou, gostou Sentou, gikou, sarrou, gostou Sentou, gikou, sarrou, gostou Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado